O que é isso? 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 Nike, 12 molas, Juliette na testa Chopa de diamante nesta fazenda festa Meus manos de Lacoste, 20 fazendo esprit Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, 12 molas, Juliette na testa Chopa de diamante nesta fazenda festa Meus manos de Lacoste, 20 fazendo esprit Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Chopa de ciclones, analando skunk Eu já matei tanto que minha mão cheira a som E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro E nem camisa de força, segura minha casa Você vê que fica frustrado, porque só me impede Eu fico muito lindo pra funcionar com cara Já tô vendo embaçado, então coloco na tela E você se acha muito, mas não é, então para Eu por que me apega, me apega esse cão Joga o seu beat no meu telefão Parece é chato, se é pro duvai Eu deixo o Samsung no modo real Eu corto minha peita, minha peita é ciclone Já pego essa beat no meu telefão Mas para você é chato, você é grupo do bairro Eu deixo o Samsung no modo real Nike, 12 molas, Juliette na testa Chopa de diamante nesta fazenda festa Meus manos de Lacoste, 20 fazendo esprit Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, 12 molas, Juliette na testa Chopa de diamante nesta fazenda festa Meus manos de Lacoste, 20 fazendo esprit Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa ... ... ... ... ... ... Então eu vou começar a fazer um clipe O que é que é isso? Meu pai, meu irmão, eu não sei o que é isso 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 Alho, onde euém porque? What do que? Não é isso F×Arum Sabe por um eigens da inst começo Ausa Pula, Pula, Pula Rupal kill chaiye Kami, Kami trappal kill Kavaz E aí Ok, ake Kavaz Kavaz da Pichy E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí